Eu tenho um novo canto Puseste em meus lábios Um canto de alegria e de gratidão Ao Senhor me rendo Tu és o meu Deus forte Não há nenhum outro Deus como o Senhor Tu me libertaste da escravidão Tu me resgataste da escuridão Canto um novo som, canto com meu viver Canto a Ti, Senhor, um canto de louvor Canto um novo som, canto com meu viver Canto a Ti, Senhor, com todo o meu ser Eu tenho um novo canto Puseste em meus lábios Um canto de alegria e de gratidão Puseste em meus lábios Canto a Ti, Senhor, um canto de louvor Canto um novo som, canto com meu viver Canto um novo som, canto com meu viver Canto a Ti, Senhor Canto a Ti, Senhor, com todo o meu ser Canto a Ti, Senhor, um canto de louvor Canto a Ti, Senhor, um canto de louvor Alguns avisos importantes, queria antes de mais nada chamar o Dimas aqui, o primeiro deles, venha. Só queria dar dois avisos em relação aos jovens, decentemente a gente tem mudado um pouco o esquema das nossas reuniões, regularmente a gente se reunia ali na sala VIP, todos os sábados, às sete e meia, mas nos próximos meses, nosso calendário, a gente tem programado algumas atividades fora. Então, por exemplo, próximo sábado, nós temos duas atividades, a participação com o Recanto Esperança na parte de manhã e servindo chá à noite nas UPAs aqui por Curitiba. Então, se você tem interesse em participar com a gente nas reuniões, fique esperto, procure nosso site no Face ou no site da igreja que a gente avisa qual vai ser a programação e também falando comigo, poste a informação de qual sábado, aqui para frente, a gente se reúne aqui e algumas vezes a gente faz reuniões em casas, então estamos sempre mudando de local. Então, queria que você soubesse dessa mudança e a semana passada, ou foi retrasada, os jovens fizeram uma cantina aqui, e a semana passada, estamos fazendo isso de uma forma de a gente levantar sustento para os missionários da igreja, é um jeito de, meio criativo, a gente levantar também a consciência do trabalho que está sendo feito por eles e também de dar uma oferta especial. Então, faremos uma cantina novamente no próximo domingo, e queria que vocês já soubessem disso antemão, vindo preparados para isso, tá bom? E é isso, obrigado. Coopera, lá atrás, hoje temos Coopera. Então, se você não fez a sua feirinha no final de semana, então essa oportunidade, vá lá, temos várias coisas importantes, você que carece de vitamina E e D, compre, tem bastante abóbora, faça sopa de abóbora, faça abóbora com macaxeira, com macaxeira, é, também, e abóbora de várias formas, tudo bem, tudo vale nesse momento, então você compra lá. Outra coisa, são as mãos que fazem, mãos que fazem, as mulheres da igreja que se reúnem, fazem uma série de artefatos interessantes, lá atrás, temos uma mesa repleta dessas coisas criativas e de utensílios que se tornam bons para você. Então, dá uma olhadinha lá, vê se de repente você se apaixona por algo e leve para casa, tá certo? Outra coisa importante, centro educacional, centro educacional, agora comecei, muito bem, centro educacional, está precisando de pessoas, falei domingo passado, vou falar isso comigo, e continuaremos falando até que você quebre, até que essa palavra quebre o seu coração, e você se disponha a servir ali no centro educacional, e possa, então precisamos de gente no berçário, e precisamos também de mulheres que se disponham a trabalhar com as pré-adolescentes, informações gerais, mais profundas aí, com a Marilene, tá bom? Queria falar sobre os adolescentes, ontem nós nos reunimos lá no Terra Viva, tínhamos pais, adolescentes, foi um tempo muito gostoso, apesar da chuva, sol, sol, chuva, enfim, mas tivemos um tempo muito gostoso, pudemos conversar, nos aproximar um pouco mais dos pais, certo? Então, para aqueles pais que foram, eu espero que tenha sido agradável, e com os adolescentes, com certeza, foi um tempo legal. É, para você que está orando por várias áreas da igreja, ore pelos adolescentes, ore por nós, pela liderança desses adolescentes também, tá? Culto Pascal, ou culto de Páscoa, certo? No dia 16 de abril, às 9 horas da manhã, então não teremos culto à noite, nosso culto será pela manhã, no domingo de Páscoa, nós teremos aqui, o nosso, a nossa reunião, o nosso cafezão de Páscoa, só que para esse cafezão, você precisa fazer as suas inscrições, as pranchetas estão correndo aí já? estão correndo por aí, certo? Então, você coloque lá, faça a sua inscrição. Por que é importante que você faça a sua inscrição, e coloque lá, se você vai trazer alguém, faça a inscrição de alguém? No último cafezão que tivemos de Natal, nós tivemos 50 pessoas a mais, isso causa um certo transtorno, na hora que elas chegam, por quê? Porque as mesas já estão montadas, então o pessoal tem que se locomover, ficar aquela coisa meio atrapalhada aí, para montar novas mesas, para acolher esse pessoal. É importante, você está convidado, é importante que você venha, traga a pessoa sem problema nenhum, isso é o que nós queremos. Mas, que você, se tiver mais gente para trazer, avise, por favor, porque daí o pessoal que vai fazer toda essa parte de logística, se programa também, para termos mais meses, e podermos acolher da forma correta todo esse pessoal, está certo? Então, não esqueça de fazer a sua inscrição, tá? E colocar lá o que você vai trazer, enfim, essas coisas todas, está bom? Outra coisa, quero chamar aqui o Elson, vai falar sobre o projeto Amor em Ação. Então, a colaboração da igreja, porque esse ano, os projetos missionários da igreja, esses perto, nós vamos fazer um incentivo que os irmãos que não conhecem, ou já conhecem o projeto, já fizeram algumas coisas, possam visitar os projetos, servindo, contribuindo, conhecendo, e, em maio, nós vamos começar com o Recanto Esperança, ali no Jardim Caraíno, Uberaba, certo? Onde o Thomas e a Erika são responsáveis. Então, nós temos duas oportunidades em maio. No dia 6, o bazar, está ali, né? E no dia 20, vai ser um trabalho com as crianças, visitação, vai ser um trabalho de pintura dos muros, trabalho artístico, pequenos concertos e rotinas administrativas, que eles precisam de voluntários também. Você vai receber ainda nos próximos domingos, porque nós estamos só em abril, você está pensando, puxa, mas está falando, uma coisa vai acontecer só em maio, né? Mas é que para o bazar, o Sérgio já até trouxe algumas coisas, nós precisamos para o bazar um grande volume de doação. Então, precisamos de sapatos, precisamos de tênis, precisamos de roupa de crianças, precisamos de brinquedos, material escolar, precisamos de utensílios de cozinha, eles gostam muito, eles gostam muito de comprar as coisas assim, tapuers, pané, claro, tudo tem que ser algo possível de ser comprado, vai ser um custo bem pequeno que nós vamos colocar, mas que a pessoa comprando vai usar, né? Ela vai usar, é uma coisa que não pode estar quebrada, nós não vamos fazer reparo, por certo, né? Então, eu queria que você, agora em abril, abrisse os seus armários, abrisse o seu coração, abrisse a sua garagem e retirasse, porque tudo que vier para a igreja, nós vamos semanalmente enviar para o recanto. E aí nós vamos fazer lá uma separação, e para isso precisamos de ajuda também, né? Porque a equipe de missões é pequena, nós precisamos, então, de ajuda para o dia do bazar, que é o dia 6, mas nos dias anteriores, arrumar as coisas lá no recanto. Então, por favor, você traga a sua doação, você vai ser convidado a participar, a partir do domingo que vem nós vamos ter algum material, você vai ser convidado a ir lá no dia 6, participar, ou no dia 20. Então, se você puder, como família, orando, participando, porque acho que faz bem a nós quando a gente conhece esses projetos que já têm sido anunciados aqui, por exemplo. Fala-se de caçador, né? Mas é algum grupo que vai para caçador. A gente quer que algumas pessoas da igreja visitem caçador, né? Que possam ir mais para Itapiruçu, porque tem outros ministérios lá em Itapiruçu que são interessantes também. Queremos que façam isso com o Recanto Esperança, a Casa Redentor, com o Jiu-Jitsu e talvez ali na Vila Torres, junto com a igreja que está sendo fazendo. Então, nós temos cinco. Durante o ano, cada mês, você vai ser convidado a ir a um desses projetos. Então, eu gostaria que, em abril, nós tivéssemos uma boa doação de vocês de materiais e coisas usados para arrebenta. Tá bom? Serginho. Ok. Tem alguém que está nos visitando essa noite? Queria que você ficasse em pé, só para conhecermos você. Não? Ah, legal. Seu nome? Zazke. Ah, ok. É que vai chegando aqui, tem muito S, muito C, e não chega nada aqui. Seja bem-vinda. Lá atrás. Paulo e a Nathalie. Sejam bem-vindos. Nathalie, depois eu fiquei de apresentar uma adolescente. Na adolescente, vá lá, dê um abraço nela. Tá? Se apresente. Sejam bem-vindos. Tá bom? Legal. Tem mais alguém? Então, agora, cumprimentem esses nossos visitantes, dê um abraço aí no sermão. Tá? Tá? Tchau. 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 O Senhor é a minha luz, é minha salvação, A quem temerei, a quem temerei, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei, O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem, então, eu preciso temer. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem, então, eu preciso temer. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem temerei. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem, então, eu preciso temer. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem, então, eu preciso temer. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, A quem temerei, a quem temerei. Amém. Pode sentar. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Continuamos hoje, então, o estudo do Evangelho de João. É um texto longo, é João 8, do 12 ao 59. Nós não vamos ler todo, mas quase todo. Então, eu trouxe aqui, a gente vai... Eu vou conduzindo, vocês vão acompanhando, tá? Vamos começar no 12, vamos do 12, primeiro do 12 até o 20. Onde fala, do 8, do 12 até o 20, fala assim a validade do testamento de Jesus. Do testemunho de Jesus, desculpa. Então, no 12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no tempo, perto do lugar onde se colocam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Vamos pular o 21 e o 22, vamos para o 23. Vamos ler o 23 e o 24. Diz assim, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Pulamos do 25 ao 30. Vamos agora ler do 31 ao 36. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pegando a escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E agora pulamos aí o 37 ao 47. Vamos agora até o final do 48 até o 59. Parte mais importante aqui do nosso texto de hoje. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você disse que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para pedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Muito bem. Esse é o nosso texto, um texto longo, mas talvez eu acho que um dos textos mais importantes de Jesus. Essas últimas palavras dele são bastante definidoras do que Jesus é. Vamos contextualizar, então, onde Jesus está. Jesus está em Jerusalém. Ele está no templo. O templo é todo dividido. O templo é todo hierarquizado. Existe ali o pátio dos estrangeiros, o pátio das mulheres. O lugar onde somente os sacerdotes ficam. O lugar onde somente o sumo sacerdote pode entrar. Então, ele é todo hierarquizado de acordo com a escala de importância de pessoas na época. Jesus provavelmente está ali no pátio das mulheres porque diz que ele está do lado do lugar onde se fazem as ofertas. A gente acabou de ler. Os judeus, eles tinham várias festas durante o ano, que aconteciam ao longo do ano. E nós estamos nesse momento aqui. Jesus está diante da festa dos tabernáculos. Ou chamada festa das cabanas. Os judeus, eles iam para Jerusalém e eles ficavam habitando em cabanas durante sete dias. Mais ou menos como a gente fez outra vez com as crianças ali. Quando a gente acampou, levou as cabanas, eles faziam isso. Acampavam durante sete dias. E isso lembrava aquelas pessoas, lembrava o povo judeu. De que eles viveram em cabanas durante 40 anos no deserto. Então, durante 40 anos, eles habitaram em cabanas. E quando eles estavam no deserto, eles eram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia. Uma coluna de fogo durante a noite. E essa festa, procurava relembrar isso. Ela era uma festa alegre. Era uma festa onde as pessoas se reuniam na frente do templo. E o templo era iluminado com quatro grandes candelabros. Como se fossem quatro grandes lâmpadas. E elas representavam exatamente essa coluna de fogo que guiou os judeus no deserto. Orquestras tocavam e os homens também dançavam. É nesse ambiente festivo que Jesus começa a dar sentido a esse fogo que guiava e iluminava o povo. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É uma afirmação que ele faz acerca de si mesmo. Jesus fala muitas vezes, eu sou. Em João, seguidamente ele diz, eu sou alguma coisa. Jesus usa essas palavras simbólicas para sempre se referir a si mesmo. Ele é abundante sempre nas metáforas e nos símbolos. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Outro texto que fala sobre ele. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus se refere a si mesmo como eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus se refere também a si mesmo como eu sou a videira verdadeira. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto. Então a conversa com Jesus é sempre uma conversa muito simbólica. Ele não tem uma conversa abstrata. Ela não é filosófica. Ela é muito simbólica. Ela é cheia de símbolos. As parábolas, as histórias. E é quando ele se refere a si mesmo. E a simbologia é aquilo que o nosso coração entende. Nós entendemos símbolos. Nosso coração entende símbolos. Ele funciona assim. Semana passada a gente recebeu algumas visitas ali na Casa Redentor. E uma das pessoas me perguntou assim. Qual que é o objetivo da Casa Redentor? O objetivo da Casa Redentor é resolver os problemas dos moradores de rua de Curitiba? E eu disse não. Não é. O objetivo da Casa Redentor é ser um símbolo. Nós somos um símbolo para a sociedade. Nós somos um símbolo que diz assim que existem pessoas que se importam às pessoas mais pobres, às pessoas mais simples. E elas fazem isso por causa de Cristo. Então a casa é um símbolo. E essa pessoa então me disse assim. E você sabe o que quer dizer símbolo? Você sabe o que quer dizer a palavra simbólico, símbolo? E eu falei não. Me explica. Eu falo simbólico é uma palavra grega que quer dizer que a junta. Sim quer dizer a junta. Ela junta e aponta para algum lugar. Então vem muito de encontro com aquilo que a gente falava de João aqui dos sinais. Lembra dos sinais do livro de João que apontam para Cristo? Então é exatamente isso. A gente na Casa Redentor é um símbolo e é a união do nosso esforço que aponta para Cristo através do amor das pessoas mais pobres. Então é isso. Nós não temos a intenção de resolver o problema de todos os moradores de Curitiba. Isso é o problema do governo, do estado, da prefeitura. Não é nosso objetivo. Mas nosso objetivo é ser um símbolo. Agora o que mais me surpreendeu, essa pessoa me falou assim. Você sabe o que é o contrário de simbólico? Existe uma palavra que é o oposto de simbólico. É diabólico. O diabólico é o oposto de simbólico. Assim como o simbólico ajunta para a gente ir para algum lugar, o diabólico separa. Ele aponta em diversos lugares. Ele aponta para tudo que é canto. Não é à toa que o diabo é chamado o pai da mentira. Porque aponta para todos os lugares e confunde as pessoas. Então, lugar onde existe confusão e aponta para todos os outros lugares, a mesma ponta para Cristo, é diabólico. Jesus chama aqui os judeus de diabo, filhos do diabo. Então, quando ele usa esses dois termos aqui, nós estamos vendo o simbólico e o diabólico. Semana passada também nós tivemos aqui, o nosso culto foi bastante simbólico. Nós temos o nosso principal símbolo, é o da cruz, está lá a cruz. E nós, protestantes, evangélicos, nós perdemos muito do simbólico. Nossas igrejas, em geral, são de paredes vazias. A nossa já não é mais tanta. Mas já temos as flores, as árvores, temos agora uma cruz. Então, agora já estamos nos tornando mais simbólicos. Mas o ano passado também, quando eu estive lá na Casa Santo André, uma casa de retiros ali em Capolar, que a gente usa seguidamente, as irmãs lá fazem uns quadros. Eu comprei um quadro da Parábola do Bom Samaritano, um quadro muito bonito, feito pelas irmãs, e presentei um amigo, que é pastor. E ele olhou o quadro, olhou assim, fez uma cara feia. Eu achei que ele ia devolver. Ele vai devolver o presente. Mas ele não devolver. Guardou e... Não sei se jogou fora. Acho que foi por educação. Mas eu nunca imaginei que um quadro do Bom Samaritano, nem santo tinha, um quadro do Bom Samaritano pudesse ser ofensivo. E isso fala um pouco da nossa cultura protestante, que a gente confunde o simbólico com a adoração de imagens, e não é a mesma coisa. A gente acha que tudo que é símbolo é a adoração de imagens. Não é. Nós não adoramos a cruz, mas ela está lípica. Ela é um símbolo. Ela representa algo mais. E Jesus é todo simbólico. Eu acho estranho, porque Jesus, tudo é símbolo para ele. Todas essas comparações que eu falei, todos esses exemplos, Jesus é simbólico. E ele está no meio daquela festa, no meio do tempo, os judeus falando sobre... os judeus relembrando a luz. E para os judeus, eles cantavam esse mesmo salmo que nós cantamos aqui, o salmo 27. Eles cantavam isso. Então, luz é sempre Deus em ação. Luz é salvação. Desde o início, desde a criação, desde o faça-se a luz, lá de Gênesis, o Fiat Lux, faça-se a luz. Tudo relacionado à luz é a ação de Deus e é salvação. Ele dá sentido ao símbolo e ele diz, então, eu sou a luz do mundo. Você já deve ter ouvido também Jesus falar... Jesus não, mas você já deve ter ouvido várias pessoas falar que Jesus era uma pessoa iluminada. Ouviram isso? Muitas vezes eles dizem, ah, Jesus é o mestre, uma pessoa iluminada. É mentira, não é verdade. Ele nunca disse que ele era uma pessoa iluminada. Ele disse, eu sou a própria luz. Não sou iluminado, não é alguém que me ilumine, eu sou a própria luz. E isso é uma grande diferença. No Salmo 36, 9, ele diz assim, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Então, nós só enxergamos um pouco mais por causa da luz de Deus. E os símbolos, eles se internalizam. Com o tempo, os símbolos vão vivendo dentro da gente. As parábolas, as metáforas, elas vão se internalizando e a gente acaba pensando no mundo em termos desses símbolos. Mês passado, também eu e o Pedro, a gente foi, o Pedro e o meu filho, fomos fazer uma prova de natação noturna no mar. Então, se o mar já aterroriza a gente por causa das ondas e das correntezas, imagina então fazer a noite que você não vê nada. E eu lembro de, lá no meio da prova, ter lembrado desse salão, ter lembrado de que o Senhor é a minha luz. Porque, enquanto nadava ali, meio perdido, no meio das ondas, ter lembrado de que o Senhor é a minha luz. A gente lembra desses símbolos nos momentos de dificuldade. Quando a gente está perdido, a gente lembra da luz. Quando a gente está na escuridão, a gente lembra da luz. Quando a gente está perdido, a gente lembra que ele é o caminho. Quando a gente está com sede, a gente lembra que ele é a água viva. Quando a gente está com fome, a gente lembra que ele é o pão da vida. Quando a gente está doente, a gente lembra que ele cura. Então, a vida não se separa mais de Cristo. As coisas mais básicas, as coisas mais difíceis, os símbolos vão nos dizendo as nossas atitudes do dia a dia. Mas vamos em frente com o nosso texto. Logo depois de Jesus fazer essa afirmação, então começa uma discussão ali com os judeus. os judeus começam a se contrapor, a fazer argumentos, e Jesus vai criando uma separação, vai criando dois lados opostos. Ele fala, eu, vocês, a luz versus as trevas, o meu pai versus o pai de vocês, que é o diabo, a verdade versus a mentira, o conhecimento versus o não conhecimento, a libertação versus a escravidão, o outro mundo versus esse mundo. E a discussão vai aumentando, os argumentos vão ficando mais fortes, mais pesados, acaba virando acusação. E quando eu acho que os judeus já não têm mais argumentos, então eles apelam para as pedras. No final, a gente vê que eles já foram catando pedra para jogar em Jesus. A cultura da época tinha uma coisa que eu acho boa. Ela sempre incentivava os debates. eram muito comuns essas disputas. Havia o incentivo da coragem de falar e debater. Então, os rabis debatiam, as pessoas debatiam. Havia esse incentivo por falar, por perguntar, por questionar. Os judeus fazem suas perguntas, demonstram a sua insatisfação com Jesus, dizem quando não entendem, enfrentam ele abertamente, e também ouvem de Jesus coisas que eles não gostariam de ouvir. Principalmente, ouvir que é filho do diabo. Ouvem essas coisas. Talvez uma aplicação aqui para nós, a nossa cultura brasileira, ao contrário disso, a nossa cultura brasileira, ela evita os assuntos difíceis, ela evita abordar as questões mais complicadas. E nós, às vezes, somos mais brasileiros do que somos cristãos. A gente tem dificuldade, e a gente tem dificuldade na igreja para tratar os assuntos difíceis. Isso é uma dificuldade nossa, é uma característica nossa. A gente tem dificuldade de falar abertamente e diretamente das nossas questões mais complicadas. E isso se reveste, muitas vezes, em uma falsa espiritualidade. Então, a gente vê, às vezes, o sujeito quer falar mal do outro, e ele fala assim, sabe, eu estou preocupado com fulano de tal ali, está acontecendo uma coisa assim, então, vamos orar com ele. Então, eu penso que se a gente está preocupado com uma pessoa, a gente deve falar com a pessoa, deve falar com ela. A gente não deve falar com mais ninguém sobre isso. A gente tem, às vezes, revestido nossas críticas, insatisfações, através dessa suposta espiritualidade, e a gente não trata com o outro. Eu tenho encontrado gente que vem falar de coisas de 5, 10, 20 anos atrás. No ano passado, eu encontrei a pessoa, poxa, aconteceu tal coisa há 25 anos atrás. Isso quer dizer que aquela pessoa guardou o negócio 20 anos. Pense nisso. Virou doença já, né? Virou doença, virou mágoa, já matou todo tipo de relacionamento que tinha, não é mais possível conviver. Então, eu penso que nós temos essa dificuldade como brasileiros de tratar dessas questões mais complexas, seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento de igreja. Isso nos separa. É melhor a gente ser mais firme, mais direto, e a gente abordar as pessoas certas. Então, eu acho que isso é um conselho que eu posso dar. Vamos em frente, eu queria abordar um outro versículo que diz assim, o versículo de Jesus, está ali no 34, 36, diz assim, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês, de fato, serão limpas. A cultura do judeu, assim como a cultura do cristão, é uma cultura de culpa. Nós assumimos a culpa, nós nos sabemos pecadores e entendemos nossa culpa. A deles também era assim. Mas a questão toda está na redenção. Como é que faz a redenção dessa culpa que nós sentimos? Para o judeu, o erro precisava ter a respectiva punição para redimir a pessoa. em Levítico, não sei se qual é o que está lá, 24, 19 e 20, diz assim, Se alguém ferir o seu próximo, deixando o defeituoso, assim como fez, ele será feito, fratura por fratura, ouro por ouro, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando o defeituoso, assim também será ferido. Então, essa era a lógica do judeu, é uma lógica contábil, para cada coisa positiva, para cada coisa negativa, tem uma do outro lado, uma lógica de contabilidade, uma coisa do contador, para cada erro tem um conserto, ouro por ouro, dente por dente. E alguns erros eram considerados tão graves, que somente a perda da vida podia ser admitida como uma medida compensatória. Daí vem Jesus, e diz assim, olha, a lei de vocês precisa ser melhor entendida, a lei de vocês. Jesus fala, mais amor, mais amor, mais graça, mais misericórdia, menos contabilidade. Se for pagar, olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego, e banguela, não tem jeito, não dá para ser assim, não tem mais perdão, não tem como você pagar por todos os pecados que você comete, não tem dinheiro, não tem corpo, não tem saúde, não tem vontade que consiga pagar todos os pecados, não tem sacrifício de animal, não tem boi, cordeiro, cabra, pomba, não tem nada que consiga ser suficiente para pagar tudo isso. Essa contabilidade não fecha, você está sempre devendo, por isso que Jesus diz, vocês são escravos do pecado, você nunca consegue pagar, você está sempre correndo atrás. Você já viu, já experimentou, já viu aquele caso daquela pessoa que não tem controle sobre suas contas, ela recebe o salário e cai ali do mês e paga a dívida que já está rolando do empréstimo e ela faz outro empréstimo para pagar aquele empréstimo e daí usa o cheque especial para pagar o empréstimo e o cartão de crédito para pagar o cheque especial e aquilo não termina nunca. Aquilo está rodando, 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 você nunca consegue terminar de pagar. Cada vez está mais endividado. É isso que acontece quando você tenta resolver o seu pecado sozinho. E só tem uma solução, não é? Qual que é a solução? Você decreta falência, você diz, eu fali, eu fali. Você decreta falência, entrega a massa falida para Jesus e diz assim, daqui para frente, administra. Tem uma história muito interessante que eu ouvi de um pastor indiano, do Benjamin, ele conta que na Índia tinha um jovem promissor muito bom que abriu sua própria empresa, desenvolveu um software que fez sucesso e ele foi tão bem que ele atraiu a atenção do Bill Gates. Bill Gates deve se tornar o primeiro homem trilionário do mundo. Ele já é o mais rico, mas ele é bilionário. Ele vai se tornar trilionário. Então, o Bill Gates se chamou e disse assim, olha, você está indo muito bem, eu quero saber quem que trabalha na sua empresa e quantas pessoas tem, eu estou interessado em comprar. E ele disse assim, só tem eu, eu sou presidente, vice-presidente, sou diretor, secretário, tesoureiro. Ou seja, ele fazia tudo. E daí, o Bill Gates fez uma oferta muito boa pela empresa e disse assim, olha, se você aceitar, você vai ser meu sócio. Só que eu vou ser o presidente e você vai ser o vice-presidente. O rapaz ficou de pensar, pensou um tempo, voltou e disse assim, olha, eu não vou aceitar, não vou aceitar. Mas por quê? Você vai ser sócio do cara mais rico do mundo, não é? Você não quer ser sócio do cara mais rico do mundo? Ele disse, mas o problema é que eu vou deixar de ser presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretor. Então, é isso que acontece na nossa vida, na vida das pessoas que não querem deixar Jesus administrar. Você está se tornando sócio de Deus, mas você não quer deixar a sua vida na mão dele. Então, você quer continuar a ser presidente, vice-presidente, diretor, secretário, tesoureiro da sua vida. E é por isso que você muitas vezes não é assim. Outro versículo que me chama a atenção muito quando Jesus diz assim, na lei de vocês está escrito. E é interessante porque o fariseu transformou a lei, o fariseu era uma dessas pessoas, os fariseus eram um dos grupos que ele estava discutindo ali. O fariseu tinha 248 mandamentos, 365 proibições, 1520 emendas. Não era uma lei, era um código inteiro. viver era uma questão jurídica. Não é, viver é uma questão jurídica, você precisava de um contador para somar e diminuir os seus pecados e precisava de um advogado para interpretar tanta coisa. E uma das frases preferidas de Jesus que ele fala várias vezes é está escrito mas eu digo. E nós temos aqui uma reinterpretação de tudo o que foi dito uma reinterpretação da lei a lei é colocada em xeque e ela fica secundária em Mateus está assim vocês ouviram o que foi dito olho por olho e deito por dentro nós acabamos de ler essa passagem lá do livro mas eu lhes digo não resistam ao perverso se alguém o ferir na face direita ofereça-lhe também a outra e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica deixe que leve também a capa se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha vacune duas dê a que ele pede e não volte as costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo ame os seus inimigos façam o bem aos que os odeiam abençoem os que os amaldiçoam orem por aqueles que o maltratam esse sermão ele era ofensivo aos judeus e ofensivo aos fariseus eles eram chamados a alguém a algo além da lei eles eram chamados ao amor aquilo que Paulo um dia ia dizer que contra o amor não há lei então esse era o desafio que Jesus estava fazendo naquela época essa foi sua grande uma das suas grandes revoluções mas havia nessa mesma lei que eu estou falando havia um mandamento havia um mandamento que está em Míticos 24,16 diz assim aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto toda a congregação o apetrejará está em Míticos 24,16 ou seja a blasfêmia do nome de Deus era punida com o apetrejamento os que vocês vão entender porque eles pegaram as pedras para jogar em Jesus e por conta disso nem mesmo o nome de Deus Javé Jeová era pronunciado corretamente até hoje não se sabe como é que era pronunciado esse nome porque eles tiravam uma letra do nome para evitar pronunciar o nome de Deus e blasfemar o nome de Deus mas Javé quer dizer eu sou vem lá da época lá de Moisés já vimos esse texto várias vezes Javé quer dizer eu sou eu sou quem sou esse é o nome de Deus e é esse o nome que Jesus usa para descrever a si mesmo eu e os afirmos que antes de Abraão nascer eu sou então entendam porque que eles pegaram as pedras Jesus está usando esse nome que era usado com todo cuidado com todo medo que quase não pronunciava Jesus diz assim eu sou eu sou Deus ele toma um nome para ele ele toma um nome para si mesmo ele está dizendo eu sou o próprio Deus e essa é a afirmação mais forte que Jesus poderia fazer sobre si mesmo e isso é chocante chocante é difícil de entender naquela época tinha dois conceitos de Deus um era o conceito dos judeus que basicamente se baseava no temor no medo o conceito de Deus que eles tinham se você tocasse na arca você ia morrer lá era preocupado se você entrasse no templo no santo dos santos você podia morrer também o sumo sacerdote entrava lá amarrado numa quardinha se acontecesse alguma coisa você puxava ele de volta todo encontro com Deus você ia chamuscado manco como aconteceu com Jacó e do lado dos romanos e dos gregos eles tinham também um conceito de Deus um conceito grego que os deuses não demonstravam nenhuma emoção a palavra que se usava para se referir aos deuses gregos e romanos era apatéia não era a palavra apático ou seja o deus deles não era capaz de demonstrar nenhum sentimento não podia ser influenciado por nenhum evento por nenhuma pessoa aquele deus era um deus insensível ele era incapaz de sofrer incapaz de amar incapaz de ter misericórdia incapaz de ter perdão incapaz de sentir compaixão esse era o deus grego e daí vem jesus e chama deus de abba de papai íntimo jesus quebra tudo isso então vem jesus e diz que olha se vocês quiserem saber como é deus olha pra mim jesus é amoroso misericordioso não aceita essa hierarquia que existe ali do tempo trata estrangeiros trata as mulheres cura e continua sendo um choque e é um choque é um choque a proposta de jesus é um choque e ela continua é um choque e um escândalo é um escândalo por Deus e ela continua sendo hoje continua sendo hoje o mesmo escândalo e o mesmo choque hoje na nossa cultura aqui a gente tem um conceito de deus que eu chamei aqui o deus da xuxa não tenho nada contra a xuxa mas os artistas eles não se contentam em ser apenas artistas eles gostam de dar suas opiniões sobre religião e política especialmente então essa pessoa a xuxa ela diz assim chama deus de o cara lá de cima que é um conceito bem popular de deus hoje o cara lá de cima quer dizer alguém que não tem nome se tivesse nome não era o cara é alguém que não é íntimo ele está longe ele está lá em cima e o pior é quando eu ouço assim o cara lá de cima está torcendo por você é um deus de torcida animada você joga e ele torce para você ele torce para que dê tudo certo então esse é o mesmo tipo de de conceito que a gente tem quando a gente transforma a bíblia eu já ouvi outras vezes no manual do proprietário agora talvez olhando um pouquinho mais para nós outro dia eu vi assim o manual da máquina de lavar roupa um cristão falou a bíblia é o manual da máquina de lavar roupa como se nós fôssemos máquinas e quando a gente precisa de concerto a gente vai lá e vendo o manual como é que se faz então Cristo não é conhecido dessas pessoas que eu chamo o cara lá de cima isso é uma visão infantil e uma visão culpa de deus e eu gostaria de citar aqui dois povos um exemplo de dois povos que não entenderam Cristo que não quiseram entender Cristo que é os judeus e os japoneses dois povos que não quiseram entender Cristo porque no momento crítico de encruzigada e a gente a gente é desafiado nesses momentos críticos da fé quando a gente enfrenta a morte a doença e a desgraça a gente é desafiado no conceito mais profundo de Deus e é nesse momento que a gente se posiciona a favor ou contra ou encontramos o verdadeiro Cristo ou desistimos do Cristo infantil e fantasioso que está na nossa cabeça então o primeiro que eu queria citar é o caso dos judeus os judeus é um dos povos mais perseguidos do mundo vocês sabem disso na história toda e durante o século passado século XX especialmente na segunda guerra mundial o povo judeu passou por uma tremenda aprovação nos campos de concentração ali aconteceram os maiores crimes milhões de judeus foram assassinados e Auschwitz foi especialmente o lugar mais cruel de Auschwitz e de todos os judeus esse que eu coloquei aqui ele vizel ele foi prêmio Nobel da paz ele foi o mais famoso sobrevivente dos campos de concentração e ele relata ele era menino ele tinha 14 ou 15 anos ele relata uma história no seu livro depois eu vou ler um pedacinho aqui em que no dia em que dois judeus estavam sendo enforcados diante de todos então eles colocaram lá dois judeus sendo enforcados diante de todos e quando aqueles dois judeus estavam sendo enforcados se debatendo ali alguém começou ele está atrás assim onde está Deus um dos companheiros dele diz assim onde está Deus onde está Deus que não se manifesta nesse momento e ele diz eu ouviu ele relata no livro ele ouviu e ele ele ouviu o que Cristo lhe disse ele disse assim eu estou ali eu estou ali na forca eu estou ali pendurado sendo enforcado essa era a melhor compreensão que ele podia ter do evangelho mas ele não aceitou ele escreveu no seu livro assim nunca me esquecerei daquela noite nunca me esquecerei dos rostos das crianças algumas crianças que estavam sendo enforcadas nunca me esquecerei daquelas chamas que consumiram minha fé para sempre ele disse assim nunca me esquecerei daqueles momentos que assassinaram meu Deus e minha alma e meus sonhos que se tornaram desertos nunca me esquecerei daquilo mesmo que eu seja condenado a viver tanto tempo quanto o próprio Deus nunca e ele diz assim Deus morreu o Deus de amor da doçura do consolo o Deus de Abraão de Isaac de Jacó se acabou para sempre para ele Deus morreu eles saíram dali os rabis os mestres e os líderes do povo se reuniram fizeram uma espécie de uma corte julgaram Deus e condenaram Deus por crimes contra o mundo eles não compreenderam Cristo isto não foi encontrado apesar de ter falado e é difícil entender porque não compreenderam o segundo povo que eu queria citar aqui o povo japonês está em cartaz do filme o silêncio eu queria compartilhar ele no grupo dos homens está no cinema se vocês quiserem assistir talvez alguns sites na internet vivendo eu não sei muito bem mas o filme o silêncio é um filme do Martin Scorsese ele foi baseado no livro o silêncio um japonês chamado Suzaku Endo um japonês cristão ele já faleceu mas ele se converteu por conta da sua mãe que era cristã e ele dedicou sua vida toda a pesquisar os primeiros cristãos os primeiros missionários que chegaram no Japão os primeiros missionários que chegaram lá foram perseguidos de todo tipo de forma bárbara eles foram assassinados decapitados pendurados em cruzes sofriam torturas em que demoravam dias para morrer mas o mais marcante de tudo é que eles eram obrigados a pisar sobre a imagem da cruz de Cristo que ali você está vendo no pé dele e eles faziam da seguinte forma eles pegavam toda a congregação de japoneses e pegavam um missionário e diziam assim se você não pisar em cima da cruz de Cristo e não negar o Cristo nós vamos matar todo mundo vamos matar toda a congregação e isso talvez fosse o mais difícil interiormente de fazer que era botar o pé em cima do Jesus do nosso Salvador de quem aqueles missionários dedicavam sua vida e com certeza amavam muito então era um dilema mas eles faziam por amor porque eles não queriam que o restante da igreja fosse assassinada e um dos missionários ouviu 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 de Cristo ele ouviu e Cristo falar com ele disse assim pise pode pisar eu melhor que ninguém conheço a dor em seu pé foi para ser pisado pelos homens que eu nasci foi para partilhar a dor dos homens que eu carreguei a cruz e os missionários pisavam então eles eram considerados apóstatas da igreja mas eles faziam isso por amor e misericórdia com seus irmãos e para os japoneses a honra é o sentimento mais importante que eles cultivam eles ainda no Japão se suicidam por causa da honra ainda e eles nunca conseguiram entender o Cristo na cruz o Cristo na cruz não é um Cristo de honra é um Cristo de desonra ele não é um monumento a honra é o contrário um monumento a graça misericórdia e amor de Deus e o cristianismo não floresceu no Japão talvez até hoje não porque os japoneses não entenderam a mensagem mas porque eles rejeitaram o Cristo na cruz eles preferiram a honra e eles rejeitaram a mensagem então são dois exemplos de povos que rejeitaram o cristianismo preferiam outras coisas semana passada nós aqui nós pegamos em pregos os que estiveram aqui pegamos em martelos e pregamos naquela cruz ali nossos pecados nossas dúvidas nossos temores em um ato simbólico mas não é só simbólico ele é um ato verdadeiro né a mão a sua mão que pregou ali a sua mão que carregou o martelo que bateu ali o martelo ela de fato penetrou a carne de Cristo né ela penetrou ela coer os ossos de Cristo o sangue que Cristo derramou é real é verdadeiro ainda que a gente faça como simbologia é verdade é verdade não é algo não é uma história verdadeira né então quando nós pregamos nós devíamos ouvir o Cristo dizer que eu estou aqui eu estou aqui é a minha mão que está aqui sou eu que recebo esses pregos sou eu que recebo teu pecado e eu faço isso por amor é isso que ele nos diz então terminando meus irmãos às vezes a gente no meio da confusão a gente se pergunta onde está Deus no meio da confusão da nossa vida onde está Deus no meio da doença onde está Deus no meio da crise né e ele responde eu estou aqui né eu vim para curar eu vim para salvar olhe para mim ele diz olhe para mim e veja Deus né não sou distante eu não estou torcendo para você eu não estou lá em cima não sou um Deus da torcida não deixei o manual para você eu estou aqui eu estou no meio né eu estou com você e eu estou sofrendo para você eu estou sofrendo junto e muitas vezes ele está sofrendo no nosso lugar então Jesus veio para dizer isso que Deus é um Deus de amor que ele é relacional que ele se relaciona com a gente ele está participando nós não estamos sozinhos você não está passando dificuldade sozinho você não está passando necessidade sozinho ele está passando de uma vida esse é o Deus que nós servimos esse é o Cristo que nós servimos e esse é o Deus que nós precisamos entender porque se nós não entendermos isso nós seremos como os japoneses como os judeus que no momento da crise você abandona você abandona porque não tem resposta não tem resposta a dor não tem resposta a confusão e você abandona o Deus porque ele era um Deus de fantasia ele era um Deus que você tinha ideias diferentes você não entende que o Cristo está me sofrendo com isso então meus irmãos essa é a mensagem mais importante que podia passar hoje é dizer isso o nosso Cristo precisamos saber quem ele é porque seríamos provados todos nós todos nós somos provados em determinados momentos da nossa vida e nós somos provados muito na doença na dor no sofrimento e a maior provação é a morte como os judeus passaram a maior provação ela é a morte esse é um momento em que nós aprofundamos e fortalecemos nossa fé ou então abandonamos e vamos embora porque aquilo que a gente cria não é isso que você estava esperando você estava esperando um Deus que te desse tudo um Deus fantasioso infantil como se vê talvez na maior parte das igrejas então eu me desafio encontre o verdadeiro Cristo não suas fantasias seus projetos suas projeções encontre o verdadeiro Cristo porque esse é o Cristo da salvação esse é o verdadeiro é esse que está junto de nós não existe isso nem no budismo nem nos muçulmanos nem em qualquer outra religião você não vai encontrar Cristo Cristo ele é único não existisse um lugar algum esse é o desafio para que seja um Cristo vivo e presente nas nossas vidas enquanto eu volto para cá vamos orar Senhor Deus eu te peço Senhor que nos desafie a encontrar e te encontrar de verdade não encontrar nossas fantasias nossos sentimentos muitas vezes infantis por favor Senhor nos desafie nos leve a te encontrar sempre Deus nos leve a te encontrar diante daquela cruz nos leve a te encontrar na fome na dificuldade na desesperança na confusão muitas vezes a nossa vida aparece mas por favor não nos abandone e faça com que seja um sentimento verdadeiro profundo e que o Cristo encontrado seja você mesmo Senhor não seja uma fantasia Senhor peço isso Pai em nome de Jesus Amém 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 Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas, meu ser Jesus, que doce nome Que transforme na alegria O meu triste coração Jesus, qual o Teu nome É capaz de dar ao homem salvação Quero adorar-te Declarar que eu Te amo Tu és tudo para mim Quero engrandecer Teu nome Alem comunhão contigo Vim ver meu coração A Ti, Senhor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas, meu ser Jesus, que doce nome Que transforme na alegria O meu triste coração Jesus, que doce nome Que transforme em alegria Que transforme em alegria O meu triste coração Jesus, que doce nome Jesus, que doce nome Jesus, salvo o Teu nome Amém 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 Quando a gente consegue demonstrar algumas coisas através de metáforas. Eu gosto muito de poesia e gosto quando a gente relaciona ou tenta exemplificar o amor de alguém. E gosto muito, se vocês querem sentar para ficar à vontade, gosto muito da ideia do olhar. Eu acho que o olhar fala muita coisa. Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho grandes amigos de infância e muitas vezes eu olho no olho dele e já sei o que ele vai falar ou que ele vai fazer uma piada sobre alguma coisa. Às vezes eu começo a rir antes dele fazer. Gosto também do olhar, por exemplo, quando eu olho para a Débora e ela retorna o olhar para mim. E é um olhar de significado, que mexe no coração, aquece o coração, muito gostoso. Também, quando a minha mãe ou meu pai queriam me dar uma bronca e tinha aquele olhar que eu não precisava falar mais nada, que eu sabia que ia apanhar quando chegar em casa. E eu acho que o olhar é muito simbólico. E eu gosto da ideia da gente pensar que Deus dirige o olhar, esse olhar de amor e de carinho para Jesus. E esse olhar é tão forte, tão simbólico, que a gente não pode fazer nada. Se a gente tentar entrar na frente desse olhar, esse olhar não vai ter significado para nós. Mas a gente só vai sentir o significado desse olhar quando a gente é olhado como filho, é olhado como Jesus. E esse olhar só é significativo para nós quando a gente entende a importância dessa obra maravilhosa, que é a obra da cruz, que o Fernando estava falando aqui. É uma coisa que muita gente talvez não consiga entender, mas é uma obra maravilhosa, que é a obra de Jesus, a obra da cruz. Amém? 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 Vendirei ao Senhor pra sempre Volcarei nele em todo o tempo Ele me livrou de todo medo Ele me livrou de todo medo Ele me livrou os pés sobre a rocha Não me abalarei E direi, Senhor, Tu és meu Deus Protetor, minha força e liberador Meu abrigo, corre forte Meu socorro em tempos de tripulação Há quem venho eu senão a Ti Não há nada que eu deseja além de Ti Em Ti eu sou feliz E direi, Senhor, Tu és meu Deus Minha força e liberador Meu abrigo, corre forte Meu socorro em tempos de... Tu és meu Deus Deus, protetor Minha força e liberador Meu abrigo, corre forte Meu socorro em tempos de... Contribulação Minha força e liberação Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O céu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é bebido Estamos nós aqui Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O céu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar Então Queria que nós terminássemos orando Uns pelos outros Uns pelos outros Eu sei que todos nós temos nossas lutas Nossas tribulações Nossas dificuldades Mas nós fomos lembrados Que nós temos Jesus Com quem nós podemos contar Com sua companhia Com sua presença Ele não é um Deus distante Não é o cara Ele é o Senhor Senhor da nossa vida E eu queria falar pra você Que tem estado aqui com a gente Esses domingos Que nós temos lembrado O tempo todo De Jesus Como pão da vida A luz Espero que isso esteja tocando no seu coração O Espírito de Deus Está falando com você e comigo Que você possa Deixar essa luz entrar na sua vida Pra iluminar você Libertar você Tirar a gente da nossa incredulidade Dizer Jesus O Senhor é o dono da minha vida Pode dirigir Né? Isso que nós queremos Essa é a palavra Pra mim e pra você E queria que nós terminássemos orando Queria que nós pudéssemos ter assim Dois ou três Ou quatro Juntos Você está nos visitando Não queria que você ficasse constrangido Mas queria que você fizesse parte Desse momento De alguém orar Junto com você Né? Porque essa é afinal A razão Por que nós estamos aqui Não é uma Uma simples religião Mas um Deus Que veio pra mim E pra você Pra nos encontrar Onde estamos Porque um dia Nós partiremos Como Fernando falou Né? A morte é pra todos nós Mas aquele que tem Jesus Tem a vida Né? E nós queremos E nós queremos Ter essa vida Eterna Junto com Jesus Amém? Então vamos orar aqui Com você Dois ou três E cinco Quatro Se a pessoa é visitante Vai de leve Com ela Não precisa Apertar muito Constranger Mas dizer Nós queremos abençoar a sua vida Em nome de Jesus Tá bom? Um pouquinho só Vamos fazer isso Depois o Dudu E a sua banda Vai tocar pra terminar Pra gente Tá bom? Tchau Amém. 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 Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifique em seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifique em seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. 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 Uma boa semana a todos. Que isso aí. 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 Que isso aí.